Olá, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro de Teveja, a tvdveja.com. Hoje nós vamos discutir as relações perturbadoras entre literatura e sexo. Você pode participar, como sempre, deixando mensagens no nosso site ou nas nossas redes sociais, mas hoje com moderação. Para a conversa de hoje, nós temos aqui o Gerônimo Teixeira, meu colega de sempre do Clube do Livro, editor de artes e espetáculos da revista Veja, e Mário Mendes, editor de Veja e titular do Pano para Manga, nosso programa sobre moda também. Exatamente. Certo? Bem, o gancho para a nossa conversa é o lançamento, na semana que vem, do filme. Tudo bem, é um programa sobre livros, mas o gancho é um filme. 50 Tons de Cinza, que depois de dois anos do lançamento do primeiro romance, é isso? Sim. Chega finalmente ao cinema, com uma grande, uma enorme expectativa. A gente tem algumas imagens do filme para ver. Então, Mário, você, quando o livro começou a fazer muito sucesso aqui no Brasil, escreveu uma longa reportagem sobre ele... Na verdade, o livro estava para ser lançado no Brasil. Estava para ser lançado no Brasil. Foi lançado dois meses depois que a gente deu a matéria. E aí, você conhece a fundo o Christian Grey e o James e a Anastasia Steele, que é a mocinha. E a Anastasia, Anastasia, como governador, qual a pronúncia correta? A Anastasia, né? Steele e o Christian Grey. Uma coisa engraçada, que Christian Grey, nos anos 70, era uma marca de cosméticos, assim, que concorria com Avon. E era um cosmético meio assim, meio vagabundo. Eu acho que é engraçado isso. Lembrei disso agora. Aqui, lá fora, também era uma marca de Avon? Não, era uma coisa nacional. Então, assim, quem não tinha dinheiro para comprar o Avon, comprava o Christian Grey. Bom, você fez um mergulho no livro, Mário. Que lembrança ficou da leitura do 50 Tons de Cinza? Que é muito chato. O livro é muito... De verdade. Eu achei o livro. Eu me arrastei até para chegar no final do livro. Foi complicado, porque a história não é uma história que pega você assim, você é arrebatado. É uma história que tem muito sexo explícito. Não dá para virar a cara para o outro lado. Porém, a história, tirando os dois, os personagens secundários, enfim, praticamente não existem. Então, fica aquela coisa, os dois o tempo todo, ela não é muito brilhante, ele também não. Então, fica difícil. E os diálogos, enfim. Eu achei um livro pedregoso, para atravessar aquelas tantas páginas, achei pedregoso. Mas as pessoas amam. Eu não li o livro todo, mas tem uma sampliada, assim, né? Felizmente, o Mário Maze aqui me dispensou de ler o livro todo. Só pelas páginas interessantes, Jorginho? Eu não tinha grito. E esse é um negócio interessante. Veja, todo esse jogo, todo esse envolvimento, todo esse conto de fadas do Christian Grey, o cara brilhonário. Exatamente. São duas coisas. Isso tudo... É, o livro é um conto de fadas. Ele é a fantasia. Uma pessoa também que leu, um outro jornalista da Abril, que estava conversando comigo, Tomás Souto Correia. Ele estava falando comigo. Eu estava na mesma época que estava fazendo a matéria, encontrei com ele. Um dia a gente estava comentando sobre esse livro e ele estava falando. É a fantasia da gordinha. Com todo respeito, Asgord disse, por favor, eu não sou politicamente correto, entendam o que eu estou falando. Ou seja, é aquela dona de casa... E foi o Tomás que disse. É, foi ele que disse. Mas é... Aí você vê a Yael James também, né? Então, assim, ela pegou as fantasias dela e colocou. E ela mesmo fala em entrevistas, né? Ela é uma dona de casa, tem dois filhos adolescentes. Enfim, e ela começou a fantasiar e escreveu suas fantasias. As expressões que acabaram inventando para descrever o gênero são maravilhosas, né? Que é o mommy porn, né? Pornô de mamãe, né? Para mamães. Ou pornô, papai e mamãe, né? E também tinha outra que eu li que era Cinderela Tarada. Cinderela, essa não se eu conhecia. É, Cinderela Tarada. Cinderela Tarada. É perfeito, né? Porque é o conto de fadas e... E o pornô. O pornô, a sacanagem do livro, né? E você vê que o público, basicamente, o grande público que lê o 509 é feminino, né? E você vê as pessoas... Eu, como ando de transporte público, como eu ando de metrô, eu vejo muito... Na época que saiu o livro, você via muita gente lendo e agora, de novo, por causa do lançamento do livro... Do livro, do filme. Do filme. Você vê novamente as pessoas lendo. E você vê as mulheres completamente... Absortas. Hipnotizadas. Hipnotizadas com o livro. E são vários... Você vê desde meninas jovens até senhoras. Você vê meninas até... A garotinha do Baixo Augusto, a moderninha, de cabelo roxo. E até a tiazinha que você vê que tem netos. Todas elas lendo 50 tons de cinza. E as cenas sobre sexo, especificamente, elas são boas? São bem escritas? É possível escrever bem sobre sexo? Zero ânimo. Deixa eu chamar o nosso colunista Marcelo Madureira. Eu fiz essa pergunta a ele. E ele deu uma resposta para este assunto também. Claro que é possível escrever bem sobre sexo, Greb. Eu acho que, inclusive, você tem duas vertentes. Que é a literatura erótica e a literatura pornográfica. Eu acho que a literatura erótica é uma coisa mais fútil. É uma coisa em que, dentro da estrutura narrativa, ela não é a finalidade em si. É uma passagem dentro do contexto da história e tal. Já a literatura pornográfica, ela já é mais, digamos assim, direta, explícita. Toda a estrutura da narrativa é voltada para o sexo em si, prevalentemente para aquilo que fica analiticamente, se chama de perversões. Quer dizer, as variantes do sexo e tal. Mas, para mim, também tem o seu valor. A literatura pornográfica, um grande exemplo da literatura pornográfica, digamos assim, gráfica, é o Carlos Zerker, no Brasil. Mas, Greb, existem, tanto na literatura erótica quanto na pornográfica, existem grandes obras. Obras, assim, são... pertencem ao grande tesouro da literatura universal. Muito bem, vocês concordam com o Marcelo. Deixa eu só dizer que tem um prêmio famoso na Inglaterra, do jornal The Guardian. Bad Sex Awards. Bad Sex Awards. É o prêmio para cenas de sexo pior escritas do ano. E ele foi criado, acho que no começo dos anos 90, 1992, 93, por aí, já faz, portanto, mais de 20 anos, certo? Sim. Eu encontrei aqui o objetivo do prêmio. Seu objetivo era gentilmente dissuadir autores e editores de incluir, em romances que, de outra maneira, seriam perfeitamente sólidos, cenas inconvincentes, perfunctórias ou embaraçosas de natureza sexual. Ou seja, eles criaram para, olha, não se aventurem. Especificamente aqui, como eu disse, eu não li o livro todo, mas estou seguindo aqui um princípio que eu ouvi uma vez do Hans Magnus Wenswerger, um poeta alemão, que uma vez deu uma palestra. Ensaísta. Ótimo ensaísta também, grande poeta, ótimo ensaísta. Ele deu uma palestra, uma vez, em Porto Alegre e perguntaram a ele sobre como ele se relacionava com novidades literárias, novos poetas, o que ele lia, o que ele não lia. E aí ele disse o seguinte, olha, quando chega um livro novo, de algum poeta novo, eu dou uma examinada aqui, eu dei uma página aqui, outra aqui, e se eu não gostei, eu já largo, porque você não precisa beber o barril inteiro para perceber que o vinho está azedou. Então eu acho que, assim, do que eu li da D.L. James, o vinho azedou. Veja aí, os objetivos do Bad Sex Award, para restringir, assim, dissuadir os autores de botarem cenas de sexo ruim e romances que, de outra maneira, seriam bons. Não é o caso do D.L. James, ele seria ruim de todo jeito, mesmo sem sexo. A primeira cena ali, assim, a armação que ela faz, assim, para que a Anastasia vá entrevistar o Christian Gray, é tão artificiosa, assim, tão mal feita, tão primária, assim. Constrangedora. 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 Porque a colega de quarto dela, que queria dividir o apartamento, tinha uma entrevista marcada para um jornal da universidade, mas ela ficou com gripe naquele dia, ela não podia ir, daí vai a ela. É tudo tão... e a entrevista é tão... o momento da entrevista é tão mal escrito, tão, assim, rudimentar, assim. As entrevistas, as perguntas são tão bobinhas, até para um estudante universitário, que a entrevista está um grande empresário. E, assim, é tudo tão... e as cenas de sexo seguem na mesma toada, né? A primeira cena de sexo, que é lá depois da página 100, se não me engano, demora para chegar... É, demora, demora, demora. Ele, lá pelas tantas, ele está fazendo as preliminares, aí diz para ela, assim, Deixe-se levar, baby. Eu acho que só tem uma maneira de funcionar, que é na voz do Barry White. Let yourself go, baby. Que vem aquela música maravilhosa ao fundo, depois. Exatamente, aí funciona. O que você está dizendo é que o livro inteiro é ruim. Mas a minha pergunta é, tecnicamente, é possível fazer uma boa cena de sexo na literatura? Vocês já se depararam com isso? Por exemplo, o Bad Sex Award deu prêmio para o John Updike, um dos maiores escritores americanos do século XX. E que sempre botou muito sexo nos livros. Sempre teve muito sexo nos livros, mas foi premiado com o que eles chamaram de Lifetime Achievement. É aquele prêmio do Oscar, que é pelo conjunto da obra, né? É, quase todos os grandes... Então, deixa eu só citar um outro inglês, o Martin Ames, que estava falando assim, olha. Outro grande autor de língua inglesa, para o livro, né? Escrever sobre sexo é difícil porque você perde de vista universal e sucumbe ao particular. Foi uma das observações que ele fez sobre isso. Outra observação. Os perigos de escrever concertadamente sobre sexo são muitos. A sua esquerda está a Sila, monstro mitológico, né? Da Odisseia. A sua esquerda está a Sila da Breguice, ou da Cafonice. E a sua direita, o Caribdes da Pornografia. Então, tem grandes desafios quando você vai... Eu gosto mais do Caribdes da Pornografia. Aí o James vai com o barco dela inteiro para a Sila da Cafonice. Leva todos os barujos lá para lá. É, mas a coisa da Cafonice. Eu lembro, aí volto também lá nas minhas leituras de adolescência, quando tinha aqueles best-sellers que a gente lia por causa das cenas de sexo, né? Sim. E aí eu lembro, assim, Jacqueline Cisano, Vale das Bonecas, A Máquina do Amor, que tem cenas de sexo e que não são tão explícitas como a ela. E são cafonas. Mas são extremamente divertidas. Elas têm uma... Enquanto que a James se leva a sério, porque quer passar uma mensagem, quer desvendar um segredo, né? E aí a coisa desanda, porque é muito pueril, é muito fake e é constrangedora. Do meu ponto de vista, o segredo está exatamente aí, na graça. É. Eu iria com você também, estou do lado da pornografia, porque se você transforma sexo, que é uma coisa tão animada, né? Uma coisa morta na página. Exatamente. E talvez a maneira mais fácil de você transportar isso com alguma leveza é com humor, é levando aquilo com humor. Sabe que o Bad Sex Awards, faz alguns anos, um dos nominados era o Thomas Pynchon, um escritor americano, conhecido por ser recluso e tal, é o Dalton Trevisan deles lá. E lia justamente por esse caminho, da graça, do humor, assim, até levando a um estreno meio grotesco, uma cena de sexo que envolvia um Cocker Spaniel. Eu lia a cena de sexo e confesso que eu acho que o pessoal do Bad Sex Awards estava errado, aquela cena era boa. Então, é assim possível, mas tem suas dificuldades, né? Escrever uma boa cena de sexo. Sem dúvida. Outro autor inglês, contemporâneo aí da mesma geração aí do Martin Ames, o Ian McKeown, alguns, vários anos atrás eu entrevistei ele e ele falava justamente da dificuldade de você, no cinema, sair de sexo. E uma das dificuldades que ele citava era a seguinte, que o orgasmo, né? Todas as metáforas para o orgasmo já foram usadas, né? Sim, explosão. Poxa é difícil. Todas vão meio pelo campo semântico da explosão, né? Do foguetório. Do foguetório. Expocar do champanhe. Expocar do champanhe. Poxa! Que grotesco. E é realmente uma coisa difícil, porque é uma experiência, enfim, não verbal, digamos. Você descontrole quase, fisiológico. Realmente é uma coisa difícil de escrever, mas é possível, as pessoas conseguem. O próprio Ian McKeown tem boa cena, embora não seja uma especialidade dele, ele até citava o Updike, como um cara que sabia escrever. Ele sabia escrever. Sim, sim, sim. E tinha as peculiaridades dele também, o John Updike, que ele tem uma certa fixação nos pés femininos. Sim. Tem uma certa podolatria na literatura dele. E ele também tem uma coisa com cheiros nas cenas de sexo dele. Sempre tem. Eu, particularmente, pendendo para esse lado do mais escabroso, do mais maluco, a gente tem o livro da Hilda Hust aqui, que é muito divertida quando... Quando escreve sobre sete, acabou de ser lançada. Acabou de ser lançada uma coletânea de textos dela eróticos, né? O Diário de Lottie Lamb, que fala das experiências sexuais de uma menininha de nove anos, se não me engano. Um dos meus preferidos é o Philip Roth. Muito bem. Philip Roth. Devoto aqui. Devoto, né? E o livro mais ultrajante dele, que é o Teatro de Sabá. Ah, isso eu não li. É um livrão, mas certamente bate em teor de ultrajante, assim, com o complexo de Portnoy. E o livro começa com o Sabá, que é um velho já, indo chorar a morte da amante dele, que é descrita como a mulher comum que topa tudo. Então, ele vai chorar a morte da amante no túmulo dela. Na verdade, ele quer se masturbar diante do túmulo da amante. Só que quando ele chega, ele descobre que já tem um outro fazendo a mesma coisa lá. Ele volta no dia seguinte e tem outro. Ela era muito popular, então. E por aí vai, né? A mulher comum que topa tudo, né? Vamos ouvir também o que o Marcelo Madureira, ele também fez uma seleção de livros preferidos dele sobre sexo. O que eu recomendaria para os nossos leitores, primeiro, a trilogia do Henry Miller, né? Sexos, Nexos, Plexos. Também tem os trópicos dele, trópicos de França, trópicos de Capricórnio. Já como uma coisa mais erótica. Tem o Decameron do Boccaccio, né? Que é um clássico. E aí, se apresenta um corte, assim, o Decameron é de 1350. Mas, inclusive, quem filmou o Decameron, agora me escapo logo, tem um filme muito bom. Depois ele fez os contos de Canterbury. Agora não vou me lembrar, mas, enfim. Eu recomendaria também o T.H. Lawrence, né? O amante da Lei de Chaterley. Chaterley. 1928, esse livro. Um livro que eu li quando eu era adolescente, que eu achei muito divertido e sacana, é Os 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade, que é do 1775. E um brasileiro bom de sacanagem também e erótico é A Casa dos Budas de Todos, do querido João Baldo, coitado, que falta que ele nos faz. Mas, eu li recentemente um livro que foi relançado agora, que é Autobiografia de uma Fuga. É um livro de 1885. Ele foi lançado na Inglaterra vitoriana e foi, assim, lançado com um anônimo. Um cara chamado, e se autodenominou Stanislav de Rhodes. Mas, é um livro que é bacana no sentido de que, na proposta de literatura, eu acho que é mais pornográfica, nesse caso. É aquela velha história, como disse aquele juiz da Suprema Força americana, que ele fala assim, eu não sei distinguir bem, eu não sei explicar o que é pornográfico, mas eu sei dizer quando eu vejo uma. Então, a literatura erótica é mais para coxinha, na minha opinião. Ah, mais um, mais um, mais um breve. Então, esse é muito interessante porque a história é real, que aquele livro do Geita Leze, A Mulher do Próximo, que ele, o Geita Leze, grande jornalista americano, fez uma matéria sobre os hábitos sexuais americanos da década de 60, 70, e ele se misturou naqueles grupos de troca de casais e tal, e fez um puta livro chamado A Mulher do Próximo, que, eu acho que, apesar de ser um livro jornalístico, ele tem uma carga erótica bastante grande. Muito bem. Não sei se é do Geita Leze a frase, né? O misterioso erotismo da dona de casa americana, né? É verdade. Essa me parece interessante. A dona de casa americana que agora lê. 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. O misterioso erotismo, né? O misterioso erotismo. O Madureira falou do Boccaccio, né? Você resenhou recentemente uma nova edição do Boccaccio, né? É, saiu, exatamente, saiu pela LPM, uma edição integral. Pouco depois, a Cossack lançou também um livro em menor. Uma compilação, né? Daqui o tipo de Cossack, assim, todos cheios de gustações bonitas, com a compilação de alguns dos melhores contos do Boccaccio. Nem todos os contos, ali, o Decameron, para quem não sabe, a história tem uma moldura, digamos, que é a peste em Florença. E aí tem um grupo de mulheres e homens, na verdade, muito castos, né? Entre eles não rola nada. Eles vão para o campo para fugir da peste e começam a contar histórias, né? E muitas delas, não todas, mas muitas delas são feceninas, são histórias de sexo. Tem uma divertidíssima do malandro, que era padre, que dizia para a mulher, ele entrava nos aposentos da mulher que ele desejava e dizia que era um anjo, um senhor, e que o sexo, portanto, ali estava perdoado, porque era uma ordem divina e tal. É divertidíssimo, mas isso aponta para um fato banal, assim, de que existe, ao contrário que a gente possa, a gente tem a imaginar um tanto, assim, com certa arrogância do nosso tempo, né? Imaginar que nós somos a época sexualmente mais liberada que existiam, né? Existe uma vastíssima tradição de literatura erótica pornográfica, né? Na antiguidade também. Na antiguidade, exatamente. A gente tem até que recomendar aqui para o libertino mais erudito, tem esse livro que é muito curioso, que chama Falo no Jardim. É uma série de traduções do João Ângelo Oliva Neto. Que é o Falo, não é que fala no Jardim. É o Falo, é o substantivo Falo. É o substantivo, tá. Existia uma tradição, além de falar, assim, de que os grandes clássicos, os grandes clássicos conhecidos, de quem a gente sabe o nome da poesia antiga, né? Ovidio, Catulo, Marcial, etc, etc, a partir da poesia latina, todos eles têm poemas eróticos. Existia um gênero particular que era a Priapéia, que é dedicado ao deus. Ele, às vezes, esclarece que não é Priapo, é Priapo. É dedicado ao deus, que é o deus da fertilidade e do sexo masculino, né? Do Falo. Depois, já na Renascença, tem o Maritino, que também tem um soneto que é todo dedicado aos nomes populares que o dito cujo tem, né? Que, aliás, foi bem invertido, eu creio, pelo José Paulo Paes. Ele achou várias também... Ele arrola vários sinônimos do belo masculino ao longo do poema. E aí vai, né? Tem o Saad, que ele mencionou, etc, etc. Existe uma tradição quase, digamos, respeitável do que não é respeitável. Bom, vamos lembrar que, como poesia erótica, um dos pontos de partida é o Cântico de Salomão. Está na Bíblia, certo? Exatamente, está na Bíblia, está na Bíblia. Então, ele é, de fato, erótico. Ele cria uma ligação entre o amor carnal e o amor do... Mas você vai falar isso para as pessoas que não conhecem a Bíblia, elas ficam chocadas e ficam bravas com você quando você diz isso, que na Bíblia também tem sacanagem. Aliás, tem bastante. Agora, vem cá, ainda é possível chocar com sexo hoje em dia? Eu acho que hoje em dia mais do que nunca. As pessoas não estão puritanas, né? As pessoas, quer dizer, não digo se esse choque é até genuíno, mas pelo menos elas fingem que elas estão muito chocadas. E as pessoas, eu acho que estão em uma fase tão careta, né? A ponto de você ter esse livro, 50 tons de cinza, que é um livro de sexo explícito, só que totalmente, como dizia, é um homem porn. É tudo permitido. Inclusive, na relação dos dois, antes de começar toda a história, ele manda um contrato para ela, para ela assinar, ele explicando tudo o que ele quer fazer com ela e se ela aceita ou não. Então, é tudo consentido. Então, apesar de ter essa do masoquismo, ele dá umas palmadas nela, depois ele vai lá e passa o creme para aliviar a dor, para a pele ficar. Então, porque ele é bacana, né? Ele é o príncipe encantado, afinal de contas. E antes, a primeira vez que ele vai transar com ela, ele descobre que ela é virgem. Então, ele diz, então, como você é primeiro de tudo, eu tenho que fazer amor. Então, é um livro extremamente, nesse ponto, apesar de ser explícito, é extremamente carinho. É a essência da fantasia, da fantasia mais domesticada, ou doméstica possível. Posso eu possuir a senhora? É o que é mais ou menos a regra hoje em dia dos encontros universitários. É, exatamente. Você consente, né? Exatamente. É a ideia que você tem que formalmente pedir, mesmo no calor do momento, se você não fizer isso com figura estupro. É verdade. Então, as pessoas se chocam ainda. Se chocam muito. Se chocam, ficam chocados. Mas eu não me lembro de um livro que tenha causado escândalo sexual recentemente. Não, eu lembro que a Madonna causou alguns dos clipes dela. As pessoas estão dispostas a falar sobre sexo, estão dispostas a se divertir com o assunto. Mas, assim, vocês se lembram de um caso de choque mesmo, causado por literatura, ou mesmo por filme? Filme, eu não lembro. Filme, recente. Talvez o ninfomaníaca. Mas é uma coisa tão... Não tanto, né? Não, é porque o ninfomaníaca é uma coisa tão intelectual, é um filme de arte, né? As pessoas não foram ver, não é um sucesso. Geralmente, quando é um escândalo, tem que ser uma coisa... Talvez aquele Caterine M, aquela... Ah, a vida sexual... É, a vida sexual de Caterine M, ela... Talvez já há 10 anos que esse livro foi lançado. É, mas também não foi. Ele causou um pequeno escândalo na época, né? Ela falava muito sobre sexo grupal, que ela frequentava com o marido, não é isso? Meu marido, mas muito mais por ela ser uma famosa editora de uma revista de arte, por ela ser uma intelectual... Foi mais pela exposição. Então, é da exposição. E ela falar que, sim, meu marido, me frequento, faço tudo com ele, e ele gosta, e ele fotografa. Então, isso foi mais... O Marcelo citou o Sade, o Marquês de Sade, da época da Revolução Francesa. O livro que ele citou, inclusive, o 120 Dias de Sodoma... É o mais terrível de todos. Ele perdeu ele na Bastilha. Ele esteve preso na Bastilha e quase estava lá quando a multidão, na Revolução, tomou a Bastilha. Mas ele foi transferido alguns dias antes. Eu consegui ler o livro, mas nunca consegui assistir o filme também do Pasolini. 120 Dias de Saló até o fim. Foi, para mim, um filme realmente intolerável. Aquele filme me chocou. Eu nunca vi o filme. Eu vi o filme. Tem todas as aberrações sexuais possíveis, escritas de uma maneira cínica, violenta. Porque ali tem, de fato, no filme, a violência do regime fascista, casada, a violência sexual que é imposta a uma série de jovens que são presos numa casinha lá, numa mansão, na verdade, no campo. E realmente foi um filme que me incomodou. Esse me incomodou. Mas se incomodou pela coisa moral, digamos. Não, não foi pela coisa moral. Foi pela coisa visceral, vamos dizer assim. Eu acho que tem, talvez, não sei se é para todo mundo, para mim, certamente, tem um ponto em que, não diria que é tabu, mas que começa a mexer com coisas que um freudiano diria que estão reprimidas ou que estão mal elaboradas. Não sei exatamente o que é a linguagem psicanalítica correta para usar. Mas eu acho que o sexo não perdeu e nunca perderá completamente o poder de nos descentrar. Eu lembro uma coisa que eu li numa revista inglesa, nos anos 80, quando saiu a epidemia de AIDS, enfim, começou a se falar de sexo seguro. Então, eu não me lembro exatamente qual revista que era, se era a Tatler, se era a ID, enfim, tinha a carta do editor e começava assim, sexo seguro, que piada, uma coisa que sexo nunca foi e jamais será, é seguro. E é isso. Mas esse negócio do contrato é você colocar o princípio do sexo seguro lá dentro. É tão, assim, é tão asséptico, né? Uma das exposições é de que, muito contrário ao que você vê no Saló, né? As cenas mais terríveis do Saló dizem respeito a isso. Não haverá urina ou excremento nas práticas sexuais deles. É, porque o Saló tem cenas de copofagia, esforçada. Exatamente. E o Sade tinha essas coisas mesmo, né? Sim. Agora, é interessante, né? Porque uma parte do escândalo do Sade vem do sadismo, né? Da violência sexual que é imposta e tudo mais. Mas tem um outro lado do escândalo do Sade. Que era o fato de que ele foi buscar no sexo, absolutamente desregrado, sem nenhum limite, que podia, inclusive, fazer fronteira com a morte, um antídoto para aquilo que ele enxergava, para aquilo que ele entendeu que era a ausência de Deus. Não existe esperança para o homem após a morte. Então, se não existe uma vida após a morte, você tem que viver ao máximo aquilo que você tem aqui, a sua carnalidade, né? Então, é por isso que ele vai aos extremos do... Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. O Sade era um filósofo, ele não era só um sacana, né? Só um libertino. Todos os libertinos do século XVIII, eles eram filósofos também, né? Era uma linha de filosofia. Era o sexo cabeça, exatamente. E tem umas coisas meio ambíguas no Sade, né? Porque tem alguns livros dele também, o qual tem um prefácio que chega a dizer, assim, que nós estamos aqui representando o vício no seu extremo, né? Com uma espécie de, assim, de cautionary tale, assim, né? Estou aqui representando o... Para conduzir as pessoas à virtude, isso, né? Acho que depois ele deixou disso. Provavelmente, provavelmente, era assim, era um pequeno... As coisas ainda eram censuradas na época, tinha muitos livros clandestinos, né? Mas as coisas eram censuradas, então, provavelmente, era uma concessão ao censor, né? Porque outros personagens dele têm uma filosofia exatamente do que você falou, né? Bom, tudo é permitido. Vamos levar até o extremo, né? Enfim, censura. Foi interessante você falar de censura, né? Hoje, acho que seria absolutamente impossível censurar um livro por causa de uma cena de sexo, né? A gente tem um trecho do Amante de Lady Chatterley. Que foi, que teve um grande processo judicial. Que teve um grande processo judicial já no século XX. Claro, o livro é do século XX, mas já nos anos... 60, né? 60, não é isso? 60, não é isso? 60, não é isso? Na Inglaterra. Sean Benn, de Guerra dos Tronos. Exatamente. E a filha da Vanessa Redgrave. Isso é uma série de televisão que passou na Inglaterra. Passou em capítulos. Passou em capítulos. Sim, muito boa essa série. E o Lawrence, de certa maneira, é um herdeiro dessa tradição da Priapreia, né? Sim. Tem passagens do livro que é quase uma ode ao mesmo masculino. E são grandes cenas de sexo. São excelentes. Ele sabia o que ele viu. Ele sabia fazer. Ele sabia fazer. Ele achou o segredo. Ele achou o segredo para... Mas... Não tem deixo de se levar, ó, baby. Não estou olhando dele, não. Vem cá, meu bem. Mas é interessante, né? Porque esse livro foi objeto de um grande processo. Ulisses, do James Joyce, uma das obras-primas do modernismo, acabou sendo objeto de um processo por pornografia também. Os livros do Harry Miller. Os livros do Harry Miller. Que são maravilhosos também. É. As cenas de sexo, do Sexos, Nexus, Plexos, são incríveis. Eu discordo um pouco de você e do Marcelo também. Ele também citou o Sexos, Nexus, Plexos. Eu acho que tudo que o Harry Miller fez de bom está nos dois primeiros, os dois trópicos. Ah, dos dois trópicos, que também são bacanas. Depois eu acho que ele já... Depois ficou repetição. É, repetição. Tá. Preciso reler. Eu li quando muito jovem, preciso reler. Muito bem. E a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu acho que a pergunta já ficou respondida ao longo do programa. Vamos descobrir do Marcelo primeiro. Se o Marcelo Madureira joga o 50 tonos de cinza no sebo ou o deixa em sua mesa de cabeceira. Olha, como eu escrevi na Veja, na época em que foi lançado o livro, eu fiz um artigo, eu fiz um artigo para a Veja, e eu acho que esse 50 tonos de cinza vai direto para o sebo, porque é uma tremenda picaretagem, um livro, para mim, de erótico não tem nada, é cheio de clichê. Aliás, tem uma coisa que eu, uma passagem, eu acho super ridícula, politicamente correta, porque na hora do sexo ele sempre bota a camisinha, sempre faz questão de dizer que ele bota o preservativo. E assim, literatura erótica não tem nada a ver. Enfim, eu acho o livro fraco, do ponto de vista de literatura, rapidamente será esquecido, felizmente. E aí, Jerônimo? Como disse, não bebi a garrafa toda. Dei uma provinha, achei que estava zedado e manda para o seu. Eu li o primeiro, vamos lembrar que são três livros. São três livros. São três livros, não um só. Quer dizer, viram mais dois filmes, né? Viram mais dois filmes ainda. Poderíamos fazer mais duas oportunidades para falar sobre sexo e literatura. Eu li só o primeiro e eu mando para o sebo, e os outros também, sem ler, também mandam para o sebo. Mas, porém, como disse a E.L. James, a autora da entrevista para a nossa amiga Isabela Boscov, o livro dela, ela acha que o livro tem algum valor, é que fez as mulheres voltarem a falar sobre sexo. Beleza, é um fenômeno sociológico, não é um fenômeno literário. Então, eu, é, exatamente. Então, mandamos para o sebo e é isso. Eu não, nem sequer tirei o livro das livrarias para pôr na minha cabeceira. Então, agora, sim, eu acho que dá para escrever bem sobre sexo. Tem uma maravilhosa tradição de literatura. Citamos apenas alguns aqui. Alguns pouquíssimos. E, sim, recomendo que as pessoas busquem os livros em que o sexo é tratado com alegria, com energia. Não vou usar a palavra. E sem hipocrisia. E sem hipocrisia, por favor, né? Hilda Hils, se vocês querem brasileiros. Os Budas de Tosos, do João Ubaldo, é muito legal, um livro feito com alegria. Todos os do Philip Roth. Sexo e literatura, sim. Sempre. Os dois. Ok, muito obrigado a vocês que nos acompanharam e até o próximo Clube do Livro de Teveja. E até o próximo Clube do Livro de Teveja. E até o próximo Clube do Livro de Teveja. E até o próximo Clube do Livro de Teveja. E até o próximo Clube do Livro de Teveja.